É necessário uma Agência Nacional de Segurança Cibernética? Ana, falar que deve ter uma agência, eu acho que ainda é um pouco prematuro. Mas, sem dúvida, deve haver uma coordenação. Está claro que existem iniciativas para cuidar da segurança cibernética, porém, cada um olhando o seu território cibernético. Sem dúvida, é preciso que isso seja coordenado. Em relação à homologação de equipamentos, eu vivo muito o sistema elétrico de potência e também sistemas de telecomunicações, existem os órgãos, as agências responsáveis por olhar isso. Do ponto de vista de segurança, eu afirmo que muito pouco é olhado. Nós estamos nos ativos críticos, que a gente chama de ativos cibernéticos críticos dos sistemas elétricos, dos sistemas de telecomunicações. Existem falhas de segurança primárias nos equipamentos, que permitem que sejam feitos acessos indevidos e, a partir desses acessos, podem acontecer coisas muito graves em relação à disponibilidade de serviços para a população. Então, é preciso intensificar, do ponto de vista, essa questão de homologação dos equipamentos, envolvendo outros órgãos, por exemplo, a BNT, para ditar as normas técnicas, incluindo os padrões de segurança. Mas, do ponto de vista de criar uma nova agência, eu acho que isso tem que ser uma coisa mais discutida, mais maturada, mas eu penso do ponto de vista de ter uma coordenação central, talvez por um desses órgãos apresentados. Eu não sei dizer se seria bom ou não uma agência, mas eu quero fazer duas ponderações a respeito disso. Uma, até trazendo comentários que foram feitos mais cedo sobre a questão da governança da própria internet. Se lembrou o discurso da presidente ter defendido uma governança multilateral, ou seja, uma governança, em termos mundiais, na internet, com participação de vários países, de todos os países, de forma mais igualitária. Porque hoje existe um certo acordo lá da ICAM com os Estados Unidos, só que a gente tem que lembrar aí dois pontos. Primeiro, a ICAM não governa a internet, ela só cuida de um pedacinho, que são os nomes de domínio. E a presidente, também no discurso da ONU, ela defendeu, e o ministro Paulo Bernardo, de novo, semana passada, no IGF, em Bali, defendeu também uma governança não só multilateral, como multissetorial. Ou, no jargão mais da área, a gente costuma dizer multi-stakeholder, que é o modelo do comitê gestor aqui. Então, o comitê gestor, ele tem a participação do governo forte, são 21 membros nesse conselho que cuida da internet, nove desses 21 são do governo, os outros representam diversos setores da sociedade civil. E esse modelo tem funcionado muito bem para a internet aqui no país, e ele tem sido visto justamente como um modelo, talvez, para ser adotado em âmbito mundial. Então, talvez uma questão que eu faço é, se uma agência, no modelo tradicional e só dentro do governo, tem a plasticidade, a dinamicidade necessária para tratar dessas questões. Eu acho que, talvez, sim, como o Lincoln colocou, que existem várias iniciativas dentro do próprio governo tratando de segurança, e elas não são coordenadas centralmente, talvez algum órgão para coordenar isso, mas eu não sei se para coordenar mais amplamente ações dentro e fora do governo, só um órgão do governo daria conta do recado nesse mundo tão dinâmico que é a internet. E o segundo ponto seria a questão da educação. E, assim, a gente tem uma falha na educação de computação em geral. Não é só o usuário leigo que não conhece de segurança da informática, mas nós, profissionais, me coloco no meio também, profissionais aí, engenheiros de computação, programadores, analistas e tal, a gente dá muito pouca atenção para a segurança. Então, o camarada, quando ele está projetando um sistema, seja um software, seja um sistema computacional de hardware, ou um sistema integrado, ele não tem que pensar só em como o sistema vai ser usado, nos casos de uso, que a gente chama ali na hora que a gente está fazendo o projeto, né? A gente deveria pensar também nos casos de abuso, né? Tipo assim, como aquele sistema, como vão tentar invadir aquele sistema, como vão tentar burlar o que eu estou fazendo. E isso não é algo que é ensinado nas universidades hoje, não é ensinado nas faculdades, e não se reflete, por exemplo, nas homologações que a gente faz dos equipamentos. Então, eventualmente, a gente tem, por exemplo, já agências fazendo homologação de equipamentos para diversos setores diferentes e homologando aspectos técnicos desses equipamentos, mas não, talvez, homologando os aspectos corretos do ponto de vista de segurança. Então, também, o segundo pensamento, talvez não tivesse que ter uma agência específica para cuidar do ponto de vista de segurança, mas talvez esses aspectos de segurança, de alguma forma, devessem ser ressaltados dentro das diversas agências que já cuidam de diversos setores específicos e de compras de equipamentos e etc. Mas é um problema estrutural que vem desde a formação do pessoal técnico. Então, eu não queria dizer, assim, sim ou não, mas só fazer esses comentários, assim, me parece precipitado uma opinião de deveríamos criar uma agência ou não. Eu acho que tem uns pontos para a gente pensar melhor antes. Também concordo, também, acho que a gente ainda tem um caminho bem longo a ser feito. Então, o processo de educação digital não é com terça da noite para o dia, e ainda mais uma coisa também que o brasileiro não possui é a cultura da segurança. A cultura da segurança, os Estados Unidos é um país que vive em guerra, vive em confronto. Os Estados Unidos, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, está envolvido em confronto, eles têm noção de privacidade, de segurança de dados, de privacidade, isso e aquilo. Eu acho que a população brasileira também tem que ficar mais atenta a isso, também tem que se envolver mais. A população brasileira tem que estar empenhada em ajudar. A gente está, o CERPRO, as Forças Armadas, as instituições, elas estão abertas aí. A gente pede o apoio da população, porque esse é um trabalho que nenhum governo do mundo está conseguindo fazer. Eles estão batendo de frente. É um belo caso aí, o próprio Snowden. O Snowden foi uma questão aí que eles estão encarando como uma falha de segurança orgânica, porque eles não imaginavam que um agente ia publicar esses dados. E até eles mesmos, até ontem, o Obama foi hackeado. O departamento lá, da campanha dele, foi atacado pelo SIGA, Arabic Army, não é o exército do SIGA, uma parte da população do SIGA que está envolvida com hacke, conseguiu ter acesso aos e-mails da campanha do Obama, eles picharam o site e tudo mais. Tanto que eles mesmos também demonstram que também estão tão vulneráveis. É um processo que todo mundo está englobado. Então, é uma ação que a gente tem que fazer. E não é um órgão que vai resolver isso, não é uma agência. Acho que o trabalho começa desde casa, desde você ter educação digital, você ter a educação de colocar seus filhos no computador, ver o que eles estão acessando, ver o que eles estão fazendo, o que eles estão conversando. Essa questão aí também de pedofilia, que acaba sendo envolvida também, que é uma questão muito séria também, que também não pode ser esquecida. Aqui no Brasil, a PF tem feito um trabalho muito interessante, o Carlos Sobral tem se empenhado muito nisso. Acho que a gente tem que começar a colocar as possibilidades na gente, a gente fazendo o nosso trabalho. Se cada um fizer o seu trabalho, no dia a dia lá, e a gente vai unir as forças aí e as coisas vão melhorar. Eu acho que o processo é um processo bem longo, está num processo que vai ser feito da noite para o dia, não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Eu acho que a gente tem que começar a ter mais essa discussão, promover mais debate, promover mais a capacidade da gente pensar e questionar o que a gente está fazendo, começar a produzir também tecnologia nacional. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar o que é nosso. O brasileiro tem essa mania aí de cachorro vira-lato, de achar que tudo que a gente faz aqui não é bom, que tudo que vem de fora é bom. Uma coisa que me estresse bastante, porque a gente tem muita capacidade, o brasileiro é extremamente criativo, a gente tem muito recurso natural. Então, acho que a gente tem que passar mais a acreditar na gente mesmo, começar a fazer o trabalho, e independente aí das críticas, se está certo ou errado, se o governo está no caminho certo, se não, porque essa discussão, eu espero que essa discussão ia há mais de 10 anos, quando comecei a ver a internet e tal, eu falei, nossa, o governo tem que estar muito atento a isso, e agora que o governo está colocando a cara a tapa, as agências aí, os órgãos estão fazendo, acho que a gente tem capacidade de se envolver, convido todos vocês aí a participarem, de se empenharem mais, começarem a estudar capacidade de segurança, programação, eletrônica e tudo mais, porque se a gente não muda a nossa mente, a gente continua com o que o querido amigo Pedro Rezende fala, que a gente acaba sendo, tendo a síndrome de escoltomo, então como que, o que acaba acontecendo, a gente sabe que é espionado, mas ninguém para de usar o serviço, entendeu, a gente acaba sendo conivente também, a gente acaba colocando informações aí que traicamente deveriam estar mais seguras e a gente não pensa nisso, acho que a gente tem que ter mais essas discussões, esses debates aí, chamar a população, porque todos nós aqui temos um papel importante nesse processo de defesa e de segurança. Concordo com o que foi dito pelos companheiros, eu penso que a gente tem que ter, fazer alguma coisa, o nome que quiser batizar, seja agência, ou comitê, ou o que seja, tem que ter algum órgão para centralizar, controlar e dar ordem na casa, não podemos continuar nesse cenário de aceitar placidamente essa afronta ao nosso território digital brasileiro, isso é uma coisa que está bem claro, que não tem como fugir, fomos monitorados, fomos invadidos, sim, fomos, isso já é um primeiro passo para a gente tomar consciência, eu diria que é já um grande avanço. lembre-se que é importante incentivar a indústria nacional, não estou dizendo voltar à velha, teve até a repórter que veio me perguntar isso, se a gente ia voltar a ter de novo aquela época da reserva de mercado, não é isso, não é esse caminho, eu digo, é fazer a nossa indústria ser competitiva a ponto de concorrer e ganhar editais, licitações de empresas estrangeiras, isso sim, tem que ser feito, o governo pode fazer um papel muito importante nisso, temos várias startups que são capazes de levar isso a bom termo, focadas em segurança, focadas em segurança cibernética, temos que fazer todo um trabalho fundamental dos professores na educação digital, na educação para criar massa crítica em segurança cibernética, sem isso a gente não consegue dar o primeiro passo e tudo isso, gente, levando em conta que esse susto que a gente tomou, vamos dizer assim, esse sacode que sirva de lição para a gente fazer algo como foi dito aqui, até mesmo começando em casa, começando a explicar melhor, procurar se informar, a informação é uma arma, procurem conhecer mais sobre esse tema, procurem levantar mais detalhes, tirar as dúvidas e procurem passar isso para gerações futuras, esse é o caminho, é a gente fazer um trabalho sério de conscientização, porque a gente tem que cada corporação tem que ter a sua consciência situacional, tem que saber o que está acontecendo, tem que ver, tem várias técnicas, por exemplo, monitoramento contínuo é uma delas, eu trabalho em uma empresa que desenvolveu o primeiro CIEM brasileiro, que é monitoramento contínuo, é uma forma de você ficar o tempo todo verificando e obtendo a consciência situacional para evitar que você consegue detectar ameaça lá na frente, antes que ela esteja aqui batendo a nossa porta, isso é uma forma de trabalhar, a questão do ensino até mesmo de criptografia, ensino de construção, nós temos muitas empresas voltadas para software, falta um pouquinho de empresas voltadas para hardware, hardware é importante, tivemos agora, o New York Times noticiou vários backdoors em hardware de comunicação, eu tive contato, semana passada eu fui no FITICOM, participei de um debate e ao final encontrei com o presidente da Anatel, ele me falou dois pontos, primeiro que ele estava muito ressentido, teve uma entrevista na CPI da espionagem do Senado Federal e ele falou que estava muito preocupado da CPI jogar toda a culpa na Anatel, eu falei, senador, eu conversei com a, desculpa, eu falei, presidente, eu conversei com a senadora que é presídio, ela falou que a preocupação não é essa, realmente é olhar para frente, olhar para trás não adianta nada, não adianta querer fazer caça aos culpados, vão colocar Obama no Senado, vão colocar o Snowden no Senado, não é por aí, parece que até um grupo da CPI vai tentar entrar em contato pessoal ou via videoconferência com o Snowden, mas o ideal é a gente olhar para frente, o que a gente pode fazer daqui para frente? A questão da agência passa sim, já está, consta uma das metas, uma possível criação dessa agência de segurança cibernética, deixa eu deixar tempo para o companheiro falar agora, obrigado. Bem, concordo 100% com o que foi dito, com o que o Moreiras falou, extremamente importante, ter vários, várias pessoas nesse controle, se é bom, se é ruim, não sei. O que eu defendo é que, para esse setor, se caso um dia venha a existir uma agência, que ela não seja regulatória, que ela seja de orientação, e que, fundamentalmente, seja um técnico, seja metade de um cara técnico e metade de um cara executivo. O que lidar com a parte de informática, a gente vê alguns ministros nossos, que infelizmente estão lá por indicação política. Políticas públicas no Brasil são raras, muito raras. eu acho que, vai lá, Getúlio Vargas, Juscelino, faz tempo, faz muito tempo. No Rio de Janeiro, então, nem se fala, vai aí Lacerda, 1950. Então, defesa cibernética, a computação, seja o que o Paulo falou da criptografia, tem a criptografia quântica, tem computadores quânticos, só que são muito caros. não dá para fazer sem o apoio do Estado, é impossível fazer sem o apoio do Estado, principalmente no campo da defesa cibernética. Agora, se um dia teremos um órgão para colocar todo mundo ali trabalhando direitinho, organizado, aí vem sistema crítico de infraestrutura crítica, pessoal das Forças Armadas, a colocação do Moreiras em relação a uma governança da internet e a relação, o Moreiras falou uma coisa extremamente interessante, que eu até conversei isso com o pessoal semana passada numa faculdade lá em Campo Grande, nós fizemos uma viagem aqui para Campo Grande, foi divertidíssimo, foi super bacana, conhecemos um pessoal muito bacana, e é uma coisa que nem, eu falei, eles comentando comigo, eu falei para eles, eu falei, não se preocupe com isso não, nenhuma faculdade do Brasil ensina, desenvolvimento de software seguro, isso não existe em lugar nenhum no Brasil, nenhuma faculdade, eu pelo menos te conheço, alguém conhece, que bom. o Moreiras também falou desse lado técnico, muitas empresas que tem desenvolvimento de software dentro de casa, só desenvolvem o software, mas será que está tendo uma auditoria nesse software, como é que ele é feito, como é que ele foi desenvolvido, como é que ele passa, como é que ele atua, porque tem que se ver lá na frente, não é, você não conta, é tipo a casa dos três porquinhos, você vai construir a casa dos três porquinhos de palha, o lobo vem e vai derrubar, não fica em pé, não adianta, e nessa questão de defesa cibernética, ensino digital, orientação, desenvolvimento seguro, infraestrutura crítica, é preciso um cara, vamos usar o linguajado do Rio de Janeiro, um cara safo, um cara malandro, um cara bom, não, o Paulo falou isso uma vez, eu gravei isso e vou gravar, acho que até o resto da minha vida, nesse caso, não há espaço para amadores, não adianta, o cara pode ser político, pode ser amigo de quem for, não existe espaço para amador quando se trata de computação, de informática, não tem como ser amador, não dá, se a gente pegar o orçamento da NSA, pelo que o Snowden soltou, quer dizer, ele não deu o valor exato, 18 milhões, 18, 18 milhões, não é Paulo? São 52 bilhões de dólares, considerando todas as 16 agências envolvidas, vamos lá, 52 bilhões de dólares anuais, é muita grana, isso para defesa cibernética, nós vamos ter esse dinheiro, bom, pré-salta aí, é uma, então, o que eu defendo, políticas públicas, um técnico, e um cara que pense em tudo, e seja muito bem assessorado, porque sem isso, é o cachorro correndo atrás do rabo, e não adianta, sem isso a gente não vai a lugar nenhum. de transporte, é o cachorro. Obrigado.